Beleza, mais um vídeo pra vocês Vamos fazer agora a parte 2 do vídeo De prisão Vamos fazer essa missão aqui E... Vamos fazer isso aqui É um nível hard Vamos tomar a discussão mais legal Vamos começar a matar Tentei algumas armas aqui Ai Matei Só vamos Aqui na mão, mano Só muito bem tem um Matei Matei Vamos pegar aqui Matei O outro carro que você acha O cara tá de 12 Ai ai Tentei 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 Já aproveita e se inscreve no canal Deixe um like E não está inscrito Vamos vou pegar uma bala vamos lá ultimamente matei eu morri mano baixando isso daqui do tempo eu volto matei cara quase né velho não fugiu do meu matei matei todo frito sem missão quase velho trinta e um de vidro mano não tem missão eu vou botar na amigas ai tem uma dor só que bala não tem um minuto olha que tem um minuto olha que tem um minuto aqui nossa que redchopo de caralho 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 linda Quase, não, me encomou Caraca, não te solte, não me encomou E aí Vai ter um pouquinho de hoje Vai ter Vai ter babado Tira parte do Sniper 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 Tira parte do Sniper